Alô Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde, tem início neste momento a edição de hoje do programa Rondônia em Debate para todo o Estado, programa que deixa você por dentro de tudo, programa que debate aqui o pensamento rondoniense, com excelência, o telespectador ligado no programa, manda mensagem para a gente, 993172715, programa de hoje, a presença de sua excelência, o vice-governador de Rondônia, o doutor Daniel Pereira, que traz o vice-governador aqui. Até sexta-feira, tinha-se como certa o afastamento do governador Confúcio Moura do dia 5 de abril para concorrer a um cargo na senatoria da República. Muito bem, isso era um fato consolidado, favas contadas e por aí. Neste final de semana, um site ligado ao governo Confúcio Moura, colocou para todo mundo conhecer o fato de que o governador não sairia mais pré-candidato, não concorreria mais, iria até o final do governo. Muito bem, até então, Daniel Pereira, o vice-governador, seria então lidado ao posto de chefe do executivo rondoniense. Consequentemente, se desejasse, seria candidato à reeleição. Mas a política, como diz o pensador da humanidade, é realmente uma incógnita, né? Quer dizer, de uma hora para outra é como as nuvens, dizia o pensador. Ora está aqui, ora está ali. Exatamente nesse sentido. O governador teria rompido com Daniel Pereira. E um fato aditivo a tudo isso, aliás, dois fatos aditivos a toda essa questão. O governador, pelo menos ao que consta em bastidores, teria dado carta branca ao vice-governador para nomear o comandante da PM. Porque Daniel teria feito algumas gestões, ainda na condição de vice, em Santa Catarina, em São Paulo, buscando modelos de resolução da questão da segurança pública. E por conta disso, Daniel vinha, então, na esperança e na expectativa de trocar a cúpula da segurança. Consequentemente, está um pouco mais de alento, no que diz respeito a um fôlego, digamos assim, suplementar a essa população que clama por dias melhores na questão da segurança. Este era outro fato que gera de conhecimento público. Na semana passada, o vice-governador foi a PM e saiu o então comandante, Ened Dias. Entrou o comandante Ronaldo Flores. Ainda na mesma oportunidade, o diretor do DR, afastado aí por denúncias de corrupção, de um suposto superfaturamento de uma ponte aí no Rio de Paraná, o Ministério Público recomendou a saída dele, o governo o afastou. Em seu lugar, entrou o Josafá Marreiro. Pelo que se soube, era um homem que comporia a equipe de Daniel Pereira. No obstante, esta situação do final de semana, tudo mudou. Tudo mudou do vinho para a água. É diferente. Em consequência, o governador, segundo consta, não mais vai renunciar. Daniel Pereira continua no seu posto. Mas o que realmente intriga é saber o que aconteceu nos bastidores? Afinal de contas, eles se pegaram, aperturaram um ao outro. O que aconteceu? Confúcio Moura chamou Daniel, passou-lhe um pito, Daniel respondeu. Afinal de contas, o que é que aconteceu nos intramuros da residência governamental? Sobre este assunto, eu procurei explanar aqui. O vice-governador vai, então, colocar-se para todo o estado de Rondônia sobre todos esses acontecimentos. Clarear, na mente de sua excelência, o telespectador, esta situação. Porque é uma situação que, certamente, muda toda a configuração política e deixa pessoas com interrogações. O que é que aconteceu? Ainda, questão de bastidores a se confirmar. Deputados foram gravados. Quem sabe? Estou falando de conjecturas. Conjecturas na área política é realmente muito grande. A gente, em fato, não sabe efetivamente o que acontece. É claro que, diante de todas e tantas situações, sua excelência, o eleitor, o contribuinte, o telespectador, ele deve receber todas essas informações e, consequentemente, condensá-las, jogar no lixo que não presta, aproveitar o que presta e a vida que segue. Nesse sentido, então, o vice-governador já está aqui no programa. E eu quero, nesse momento, cumprimentá-lo, dar-lhes as boas-vindas ao vice-governador de Rondônia e dizer da alegria de tê-lo de volta à Rondônia em debate. Boa tarde, Daniel Pereira. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Arimar. Boa tarde, os ouvintes, os telespectadores. E é um prazer muito grande estar aqui com você nesse momento. Muito bem. Eu fiz um arrasoado, assim, daqui pequeno, do que a imprensa apurou dessa questão de que, no final de semana, estava tudo certo. O governador Confúcio Moura renunciaria à gestão dele para se candidatar em 5 de abril ao Senado da República, consequentemente, Daniel Pereira assumiria. Afinal de contas, vice-governador Daniel Pereira, o que é que aconteceu e que mudou a configuração política completamente? Arimar, eu não sou a pessoa mais certa para responder isso. Acho que quem tem que ser entrevistado aqui do seu programa para poder explicar isso é o governador Confúcio Moura. Uma vez que, na quarta-feira última, eu estive com ele de manhã e ele não só confirmou que ele ia se afastar o dia 5 de abril, ele antecipou para mim que ele se afastaria no dia 12 de março. Ou seja, hoje é 3, 4, hoje? 5. Ou dia 5, então de hoje há 7 dias. E eu falei com ele de manhã e à tarde, à noite, de madrugada, eu viajei para Brasília, fiquei quinta-feira cumprindo a agenda em Brasília, sexta-feira no congresso do meu partido, sábado o congresso do meu partido e cheguei aqui no domingo à noite, ontem, no sábado à noite. Ontem, domingo, já peguei em casa e hoje de manhã surpreso com as revogações dos decretos de nomeações que o governador tinha feito de comum acordo comigo. Não pedi para nomear ninguém, foi ele que me procurou e falou, olha, já que eu vou sair, vamos fazer de comum acordo a troca daquelas pessoas que são os candidatos, e eu pedi para ele, falei, bom, já que o senhor está propondo que a gente faça as trocas, eu pediria que a gente trocasse também a segurança pública, uma vez que eu tenho uma avaliação que nós estamos devendo para a sociedade de Rondônia em quesito de segurança pública. E nesse passo foi feita a troca, a substituição do comando da polícia militar pelo coronel Ronaldo e pelo coronel Rildo, respectivamente, comandante-geral e subcomandante, e o coronel Pachá assumiu como chefe do Estado-Maior. Uma equipe eminentemente técnica, que não tem nada a ver com política, não tem indicação de partido nenhum, nem de deputado nenhum, nem de vice-governador nenhum. Uma equipe técnica para cuidar tecnicamente da segurança pública. E quando é agora de manhã, eu sou surpreendido com o fato de que tinha sido exonerado esses profissionais, homens honrados, e não merecia de forma alguma passar por uma situação dessa. Agora, a causa disso, razão, circunstância, sinceramente, eu não sei. Talvez a gente descubra, talvez a gente descubra nas próximas horas, o cidadão rondonense pode ter alguma surpresa aí da maneira como se faz política no Estado de Rondônia. Tem gente que já está achando que está na Idade Média aqui no Estado. A gente está apurando. Daqui a pouco você e o cidadão, todo cidadão de Rondônia vai ficar sabendo, e eu tenho certeza que você vai colocar no ar aqui o que realmente está acontecendo no Estado de Rondônia. A única preocupação que eu tive, Arimar, e eu não tive ainda oportunidade... Se pudesse antecipar, meu Deus! É de conversar com o governador e tentar entender por quê. Ele me comunica que vai se afastar para o dia 12 e mais. O governador me convida para ser candidato a governador na quarta-feira. Ele convidou. Ele me convida para ser candidato a governador. Ele me apresenta um pré-candidato a vice-governador, que é o senhor Wagner, que é o nosso secretário de Fazenda. E eu respondo pelo governador. É um privilégio poder servir o Estado de Rondônia, tendo o doutor Wagner como vice, mas eu não posso aceitar a sua indicação de candidato, porque eu tenho um compromisso com o senador Assir, e eu pretendo cumprir esse compromisso. E aí a nossa conversa se encerrou. Por aí ele falou, não, então tudo bem. Dia 12 de março eu vou me afastar, você já fica preparado para assumir. E eu estou preparado para assumir. 12 agora. 12 de março. Aí agora de manhã, essa notícia bombástica, e aí as pessoas ficam olhando para mim, Daniel, o que foi que você fez? Onde é que foi que vocês erraram aquele negócio todo? Posso te garantir, Arimar, que os homens e mulheres de bem do Estado de Rondônia não há nada de errado, nem na minha conduta, nem na conduta do governador Confúcio Moura. Mas posso te garantir que isso não é comum de todas as pessoas públicas que o Estado tem. Mas muito bem. Se não há na sua e na do Confúcio Moura, quem errou na Estado? Já, já você vai ficar sabendo. Você vai ter o privilégio de saber já, já, e eu espero que você torne isso público, até para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça no Estado de Rondônia. Muito bem. Essas nomeações, que segundo o vice-governador, foram feitas de bom grado, de comum acordo com o governador, o governador autorizou Daniel Pereira, tanto que ele assinou o documento. Não foi o Daniel Pereira que nomeou, quem nomeou foi o Confúcio. Sim. Talvez não tenha me feito entender. Vice-governador não nomeia nem exonera ninguém. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas essas nomeações, o governador chamou o Daniel, mandou fazer as nomeações, dentro do futuro governo? Sim, claro. E aí? Ué, Imar, é isso que eu falei para você. Quem tem que vir aqui explicar por que as pessoas foram nomeadas na semana e exoneradas na outra, é o governador, não sou eu não. Daniel Pereira se sente traído por Confúcio Moura? Bicho, a única pessoa que eu me sentiria, que eu não me sentiria bem se eu fosse traído, seria pela minha esposa. No mais, eu aceito qualquer tipo de coisa, não tem problema de assimilar isso, não. Muito bem. Mas que sentimento povoa hoje a sua mente em relação a essa questão? É de revolta, restaram mágoas? Não, não, não. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível e eu não tenho, meu coração não tem espaço para mágoa, nem de revolta, nem de raiva. Eu tenho o sentimento de tristeza, porque nesses, desde que eu assumi como vice do concurso, eu não era para ser candidato a vice-governador, eu era para ser candidato a deputado federal, nunca quis ser candidato a vice. Entrei em uma campanha que o meu candidato estava perdendo, no primeiro ou no segundo turno, em qualquer pesquisa que você fizesse. Tinha locais do Estado, principalmente no meio de servidor público, que ele não podia ir lá. Eu coloquei o meu nome, a minha história para ajudar. desde o primeiro dia de governo até ontem, pelo que eu sei, eu nunca tive o menor dos atritos com o governador, não tem explicação lógica nenhuma para esse tipo de fato. E eu lamento que tenha havido falta de força, e não vou dizer força moral não, porque seria muito pesado isso para o nosso governador, mas capacidade de registrar alguns fatos que você vai tomar conhecimento e pelo menos me chamar para dizer, olha Daniel, eu não queria fazer isso, mas estou sendo obrigado a fazer. Esses fatos se relacionam com a Assembleia Legislativa? Você vai ficar sabendo, você vai ficar sabendo quem são os autores desse fato, porque eu passei ontem à tarde, eu já sabia disso ontem à tarde, eu passei ontem à tarde extremamente mal e tentando buscar uma resposta. Marimar, como é que eu vou encontrar uma resposta se o cidadão que está agindo como se fosse o meu mais ferrenho inimigo, na última quarta-feira me convidou para ser candidato a governador para me apoiar, e para eu apoiá-lo para o Senado. E aí, o que? 90 horas depois eu me torno um inimigo que tem que exonerar todo o pessoal que trabalha comigo, notícia transitando que vão perseguir as pessoas que trabalham comigo, exoneraram as pessoas, não me causaram nenhum tipo de mal, causaram mal para essas pessoas. O Josafá, por exemplo, que eu indiquei para o DR, é um engenheiro de altíssima quantidade, trocaram o Josafá, que é um departamento de estrada de rodagem, por um professor. Ah, era velho, bota o professor na sala de aula, bota o engenheiro para fazer estrada, a gente tem que fazer um governo técnico, aí fica fazendo um governo de indicação política e quer que as coisas dê certo. Tem muita coisa que está dando certo, mas tem muita coisa que poderia ser melhor, poderia ser diferente. E o próprio departamento de estrada de rodagem é isso. Já chega a vergonha que o estado de Rondônia está passando com o tal do processo da ponte. Acho que isso já era o suficiente, mas pelo jeito uma ponte só não é o suficiente para resolver os problemas de algumas das nossas autoridades. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Sua Excelência, o telespectador ligado no Rondônia em Debate, seja pelas rádios que compõem o pool de emissoras, seja pela rede TV no interior do estado, na capital, na TV Gazeta, pode mandar seu questionamento. Está na tela o telefone. E no próximo bloco, então, eu volto à carga com essa questão que é realmente o que está chamando a atenção, o assunto do momento, esse rompimento entre Confúcio Moura e Daniel Pereira. Eu volto já já. O maior jornal de Rondônia está ainda mais acessível com um novo aplicativo para o seu smartphone ou tablet. Você pode navegar pelas páginas eletrônicas, ver os destaques do dia, fazer assinatura online e se já for assinante digital, pode folhear o jornal diretamente em seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo e tenha sempre à mão as principais notícias. Disponível para iOS e Android. Acompanhe todos os sábados das seis às oito horas pela sua rede TV para todo o estado o programa Campo e Laboura com informações sobre agricultura, pecuária, meio ambiente e tudo que diga respeito ao homem do campo. Apresentação José Luiz Alves. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplante, Rondônia é o estado com o maior número de doadores de órgãos efetivos do norte do país. A aquisição de equipamentos modernos e a qualificação de servidores credenciaram o hospital de base a realizar transplantes de órgãos desde 2014. Os transplantes são realizados no hospital de base e toda a tecnologia necessária, materiais, equipamentos, equipe. Já foram realizados 230 transplantes de córneas e 64 de rins. Chega agora para você recado de América Moto, peças e acessórios. É isso mesmo. O lugar ideal onde você encontra todos os tipos de peças e também serviços para a sua motocicleta. Gostou? Então vem aqui e se esse serviço que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui tem mecânicos especializados, gente, que atende também todas as seguradoras. E olha que legal, aqui você encontra peças e acessórios. Então vem, não perde tempo não. a América Motes está te esperando aqui na Paulo Leal 1122 e o telefone para você ligar agora e tirar dúvidas é o 32231067. Vem pra cá. Prepare o coração e a sua garagem. Em comemoração ao Dia das Mulheres, o Rondon Cap vai sortear uma caminhonete e dois carros de uma só vez. É o Rondon Cap especial de março. Tem uma caminhonete S10 e mais dois Onix de uma só vez no quarto prêmio. São três veículos juntinhos, ou 170 mil reais no seu bolso. E ainda tem três motos bis e 20 giros da sorte. Rondon Cap especial de março. Contribua com a pá e garanta cháu seu. Rota Policial com Daniel Júnior. Rota Policial em novo horário das 11h30 às 13h. Participação do telespectadores, entrevistas exclusivas, participação de autoridades e também grandes reportagens. Eu aguardo a sua audiência das 11h30 às 13h com o programa Rota Policial. A apresentação é do justiceiro do povo Daniel Júnior. A Policlínica Oswaldo Cruz na capital, referência no tratamento de alta complexidade, já atende 2 mil pessoas por dia. Pacientes de todo o estado são atendidos através do programa de regulação de consultas com agendamentos realizados nas secretarias de saúde do seu município. Esses pacientes são previamente agendados com diora marcada e vem para a Policlínica e faz esse atendimento. O maior número de pacientes busca consulta com especialista e cirurgias em diversas áreas. Laboratório Qualità Ambiental desde 2011 em Rondônia, precisamente em Giparaná. Referência em análise de solo, água e resíduos industriais. Agora está em novo endereço o Almirante Barroso número 1820 bairro Casa Preta com uma estrutura mais ampla e moderna além de profissionais qualificados, gerando mais agilidade, qualidade e confiança no resultado de suas análises. Tudo dentro dos padrões Embrapa e Ministério da Saúde. Pensou em análise de solo, água ou resíduos industriais? Lembrou Laboratório Qualità Ambiental no campo, na indústria, junto com você. Fone 3422-0934 ou WhatsApp 99922-7676. De volta ao programa Rondônia em Debate para todo o Estado. Estamos nesse momento em todo o interior do Estado, de Paraná, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Machadinho do Oeste, estamos em Costa Marques, Alô, Costa Marques. Estamos em Colorado, Guajará, Rádio Alvorada de Paraná, Rádio Princesinha do Guaporé em Costa Marques e também a Rádio Verde Floresta lá em Alta Floresta. Estamos chegando em Rolim de Moura, Itapuã do Oeste, Alvorada do Oeste, Cacoal e Cerejeiras. Estamos nos quadrantes de Rondônia procurando levar a informação na altura do que você realmente espera. No programa de hoje a presença do vice-governador Daniel Pereira a propósito de uma situação que no final de semana acabou mudando a toda a configuração política, o tabuleiro da política, mudou absolutamente tudo. Um rompimento entre o governador Constitucional e o vice-governador Daniel Pereira que até então levava um governo em mar de brigadeiro. O vice cumpriu uma agenda, o governador fazia outra, enfim, acabou um casamento que ninguém nunca tinha visto na história de Rondônia. Muito bem. No bloco anterior o vice-governador disse você vai saber daqui a pouco o que aconteceu e eu não posso passar esse tipo de curiosidade perguntar afinal de contas o que aconteceu, quais são as situações que aconteceram nos intramuros do Palácio, da Assembleia ou de quem quer que seja e a quem que o vice-governador Daniel Pereira atribui toda essa situação de mudança de palavra e consequentemente mudança da configuração do quadro político. Prima, do ponto de vista da minha relação pessoal com o governador Concurso Moura não tem a menor possibilidade de ter existido algo para gerar algo dessa magnitude porque como é que você acerta com alguém que vai nomear alguém numa semana para quatro, cinco dias depois você exonerar essas pessoas. Era muito mais como não ter nomeado ninguém. Daniel, está decepcionado com o Confúcio? A questão não é essa. A questão que tem que ficar clara para o cidadão rondonense é que eu não tenho além dos oito cargos do meu gabinete que o cidadão de Rondônia fique sabendo eu não tenho uma pessoa que está nomeada no governo que foi eu que pedi para o governador nomear. Vou repetir não tem nem uma pessoa. Josafá? Agora não tinha até então nesse processo de transição o governador me chamou para fazer a transição junto com ele e aí nós discutimos. O Josafá já é um técnico servidor público federal de longa experiência está trabalhando no DR então coloca o Josafá que já tem experiência que é o negócio todo. Na coordenadoria metropolitana aqui de Porto Velho me trouxeram alguns nomes mas todo eles de ligação partidária e eu falei não vamos despolitizar esse negócio vamos colocar um técnico aí para cuidar disso porque o Confúcio tem um discurso que eu acho muito bacana é da gente promover as pessoas técnicas para fazer um trabalho técnico e de fato em muitas áreas isso são feitos e muito bem feitos por sinal temos ótimos técnicos trabalhando em algumas áreas mas ao vir para cá chegou até minhas mãos e pelo jeito você já tem conhecido também um áudio que já acho que a metade da população de Rondônia já conhece aonde que o nosso presidente da Assembleia e o deputado Jesuíno estão arquitetando um pacote de maldades vamos chamar assim para pressionar e constranger o governador eu quero acreditar que deva ter sido esse tipo de constrangimento que não tem animais não tem motivo não teria nenhuma situação eu nunca tive discussão com o governador 100% do que eu levei para ele até porque eu nunca levei nada errado para ele toda a vida foi encaminhado toda a vida foi feito de forma correta de forma republicana de forma séria eu não tenho negócio dentro de governo repito não tenho amigo não tenho parente não tenho ninguém que ocupe cargo dentro de governo às vezes até eu sou penalizado por isso porque às vezes algumas pessoas acham que você tem a obrigação de pegar os amigos e colocar todo mundo dentro de governo eu não acho que a minha forma de resolver a situação do Estado é fazendo esse tipo de política eu vou pegar esse vídeo chegou para mim o vídeo eu vou mandar esse vídeo para a polícia é um áudio né é um áudio desculpa um áudio é um áudio com muita nitidez vou mandar esse material para ser periciado pela polícia até para não cometer injustiça já acabei cometendo aqui mas pelo andar da carruagem uma canelada a mais é só uma pipoca para quem já está com vários problemas vou pedir que seja feito a perícia nesse material vou mandar esse material aliás já mandamos esse material para o Ministério Público para o Tribunal de Justiça vou comunicar inclusive a Polícia Federal vamos comunicar ao Ministro da Justiça porque esse tipo de coisa não pode acontecer Arimar o governador ele pode nomear quem ele quiser exonerar quem ele quiser ele não tem que me dar satisfação é assim que funcionam as coisas agora o que não pode acontecer é as pessoas irem chantagear o governo do estado e os palacianos que trabalham próximo dele tentar jogar para a sociedade que sou eu que sou mau caráter e que criei um ambiente de estabilidade com o governador entendeu eu nessa altura do campeonato que eu tomo conhecimento dessa situação quero inclusive ser solidário ao governador ser solidário e dizer que ele só errou em uma coisa se ele tivesse me chamado para conversar o companheiro que está ao lado dele durante esses quatro anos para fazer a campanha para ganhar a campanha para passar momentos difíceis que ele passou e eu passei junto o mandato inteirinho a gente junto construindo coisas boas enfrentando os problemas se ele tivesse me chamado para conversar como uma pessoa que eu tenho como amigo como companheiro com certeza a gente teria achado uma situação agora da maneira como fizeram de tentar jogar inclusive o chefe da casa civil com um site que funcionários do governo bancado com recurso público é o primeiro a anunciar que o governador não ia se afastar e começa a gerar ilações e que isso tem a ver com a falta de confiança acusando pessoas que são próximas a mim de ser causadores de desestabilização naquele negócio todo isso é inaceitável é inaceitável então eu não posso permitir que esse tipo de coisa aconteça lamento isso esteja ocorrendo até porque a gente nós somos hoje dos estados do norte o melhor estado em termos de gestão e a paz que a gente teve até aqui ela foi fundamental para isso eu espero que a gente continue tendo um ambiente para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que a população de Rondônia merece o trabalho que a gente está fazendo muito bem essa possível pressão feita pela Assembleia Legislativa ao governador ao ver ao sentir do vice-governador Daniel Pereira tem a ver com possíveis erros ou situações não republicanas do governo veja bem o Arimar eu prefiro que você ouça o áudio e tire as suas próprias conclusões entendeu agora aqui não é uma atitude eu fui deputado durante dois mandatos eu nunca fiz e fui vereador por um mandato eu nunca fiz CPI para chantagear ninguém as CPIs que eu fiz por exemplo eu fiz a CPI da merenda tem gente que até hoje está pagando pena por isso eu fiz a CPI do Beron até hoje tem gente com processo na justiça com relação a isso todas as CPIs que eu fiz a CPI das passagens tem gente que está inelegível no estado hoje por causa disso e a CPI é um instrumento sério que se você utilizar ele da forma para qual foi criada você protege a sociedade agora você ameaçar de promover CPI para desestabilizar que o fato por si não interessa a desestabilização é que é importante simplesmente para tirar proveito político e inclusive eleitoral que você na rua conversando com as pessoas produzindo trabalho você não consegue conquistar isso é inaceitável muito bem para você que se ligou neste momento no canal 25 na capital em todo o interior do estado através das emissoras e através da rede tv do programa Rondônia em Debate você está ouvindo a entrevista ouvindo e vendo as imagens com a entrevista do vice-governador Daniel Pereira você manda mensagem daqui a pouquinho eu vou atender sua excelência o telespectador você manda mensagem para a gente e consequentemente já já a gente as coloca no ar quando o governador chamou Daniel Pereira foi no sábado isso? não foi na quarta-feira na quarta-feira? peraí mas a notícia saiu no sábado pelo menos que eu tenho conhecimento a notícia do site saiu no sábado depois dessa primeira conversa teve uma outra? não até agora não teve outra conversa? não a última foi a de quarta-feira? quarta-feira de manhã bom sua excelência o telespectador certamente está ouvindo atentamente e pode mandar fica à vontade a respeito das perguntas que pode enviar aqui para o programa hoje a relação com o Confúcio Moura e Daniel Pereira azedou? Arimar o que você vai dizer diante de um negócio desse? eu fingi que está tudo bem que está um céu de brigadeiro eu estou mentindo entendeu? agora a única coisa Arimar só uma que eu preciso é que o governador venha público e faça igual eu estou fazendo venha público e diga se sou eu que estou causando algum problema agora me explica como é que ele me convida para ser candidato a governador na quarta-feira e segunda-feira as pessoas que de comum acordam que foi ele que nomeou não foi eu que nomeei ele exonera essas pessoas todas deixando de levar em consideração o bril que tem a nossa poderosa e valorosa polícia militar onde ele pega dois dos melhores quadros que nós temos da polícia militar nomeia para cinco dias depois exonerar a história desses caras entendeu alguém pode não entender o que foi que aconteceu tentando imputar a culpa nesses homens fantásticos entendeu criando um clima de instabilidade na nossa na nossa polícia militar os agentes públicos liderados pelo presidente da assembleia que promoveram essa pressão para que o governador exonerasse pessoas técnicas que iriam ajudar a cuidar da segurança das pessoas Arimar nós não podemos ficar brincando com uma coisa tão sagrada tão importante que é o direito à segurança das pessoas a gente construiu uma série de projetos para defender para proteger a população de Porto Velho e de Rondônia mas as pessoas preferem ganhar a próxima eleição tem um ditado que é o seguinte o político se preocupa com a próxima eleição o estadista se preocupa com a próxima geração eu talvez eu não seja ainda o estadista agora eu não sou um cara que haja somente me preocupando com a próxima eleição e é infelizmente o que está acontecendo aqui há quem pense por exemplo e certamente as pessoas com as quais eu me relacionei para pegar informações eu fiquei realmente sem saber como é que se chegava até o final dessa história então fiz algumas ligações algumas pessoas colocaram assim uma delas disse olha o Daniel colocou o bloco dele na rua antes do confuso sair o Daniel se antecipou o Daniel estava com uma sede de poder desgraçada e já estava colocando o pessoal dele é verdade o governador me convidou para indicar o pessoal de comum acordo ora se ele me chamou para e por que ele fez isso ele falou algumas pessoas estavam saindo como candidato e ele teria que substituir as pessoas quais são as pessoas o Chiquinho deixou de ser presidente da EMATER para ser candidato a deputado de comum acordo com o governador nós pegamos uma técnica que produz os melhores trabalhos da EMATER que a Albertina a primeira mulher da história de 46 anos da EMATER se torna presidente da EMATER fizemos um negócio muito acertado você vai na Secretaria de Agricultura a Mari Braganhol que é a secretária adjunta acho que faz uns 5 6 anos o Padovani se afasta para ser candidato a deputado federal nós pegamos e guindamos a Mari de comum acordo e o governador para ser secretária de Estado da Agricultura Regis é a primeira mulher a ocupar essa importante pasta no DR o Ezequiel Neiva se afastou para ser candidato tinha que nomear alguém foi nomeado alguém que é um técnico que já trabalha no DR um engenheiro civil que é o José Fá Marreiro conhecido de todo mundo inclusive militante do histórico do MDB aquele negócio todo ou seja todos eles pessoas técnicas com capacidade técnica eu não indiquei nenhuma pessoa que seria indicação de cunho pessoal de amizade pessoal partidária muito menos ainda entendeu nós estamos nomeando pessoas para fazer uma transição aí de oito dez meses de governo no sentido de dar continuidade a um governo que até aqui é um governo bom um governo bem avaliado um governo com uma altíssima aceitação dos melhores governos no país hoje e que tem tudo para a gente pegar e continuar nesse ritmo até o final agora esse tipo de coisa não pode acontecer animado há possibilidade no futuro de haver uma composição animado confuso chamar Daniel olha aconteceu isso passe uma borracha aí vamos continuar a vida vai seguindo animado se ele explicar para a sociedade de Rondônia o que foi que aconteceu e ficar bem claro que eu não sou nenhum aloprado para mim tranquilo só nessa circunstância tem que ser eu tenho que ter amor próprio eu não posso as pessoas a história do bater numa face você virar outra é muito bonita agora você tem que ter amor próprio entendeu as pessoas precisam porque isso poderia ter sido evitado e trabalhado da seguinte maneira bastava o governador mandar uma mensagem para mim uma mensagem de celular era o suficiente uma mensagem de whatsapp era o suficiente uma mensagem de áudio era o suficiente me chamar para tomar um café de 5 minutos era o suficiente eu sou um cara compreensivo eu já passei momentos difíceis com o governador antes de tomar posse o governador foi conduzido coercitivamente numa ação que eu acho que foi injusta contra ele eu fui o único cara do meio político a sair em defesa dele os amigos dele falacianos que não sai de perto dele que diz que protege eles sumiram tudo o que foi parar mais próximo foi parar na Bahia para cuidar dos negócios pessoais e eu aqui aguentando a onda com ele teve um momento que nós tivemos o mandato caçado pelo TRE local eu tinha passagens que a minha esposa tinha comprado para a gente passar 10 dias fora do estado a minha esposa falou não Daniel nós não podemos deixar o governador sozinho numa situação dessa vamos ficar aqui olhando para um lado olhando para o outro o que deveria estar próximo do governador tinha sumido tudo numa entrevista que nós demos sobrou eu e o advogado do processo para poder se manifestar uma situação extremamente hostil com a gente você se arrependeu disso? não de forma alguma eu fiz o que era correto se tivesse que fazer faria de novo eu fiz o certo eu gosto de fazer o certo o que estão fazendo errado é comigo e eu estou cobrando que isso se corrija essas desnomeações vamos tratar assim tanto do comando da PM quanto do DR e outras também como é que o Daniel se sentiu quando viu o governador desnomeando aquelas pessoas com as quais segundo ele disse aqui havia acertado na quarta-feira eu fiquei triste não foi por causa de mim eu faço política já há muito tempo e política às vezes tem coisas estranhas e essa é mais uma delas que confirma a regra agora a história do Josafá não merecia ele ser nomeado e cinco dias depois ser exonerado a história do coronel Ronaldo não merecia como é que ele vai explicar isso para os filhos dele em casa que são menores para os netos dele aquele negócio todo o coronel Hildo uma folha de serviço eu inclusive liguei para eles hoje para pedir perdão para eles e desculpa eu devo isso para eles eu espero que o governador também tenha tido essa atitude de hombridade de ligar para eles que são pessoas tem sensibilidade tem famílias tem uma história de vida prestaram presta e prestarão serviço ao estado de Rondônia a gente não pode dispor das pessoas como elas fossem mercadorias baratas que você simplesmente usa e joga fora as pessoas têm dignidade e você tem que respeitar a dignidade das pessoas por mim como eu nunca corri atrás para o governador nomear nenhuma pessoa ligada a mim você não encontra ninguém dentro do governo repito isso que tenha sido eu que tenha ido atrás para nomear olha se eu passei três anos e dois meses sem nomear ninguém eu passaria mais dez meses sem nomear ninguém olha demais essas dez nomeações vou usar esse termo novamente a seu ver foi para atingi-lo qual outra explicação que você poderia ter entendeu e isso é extremamente ruim porque aquele cara que é o cara mais fiel o mais fiel escudeiro do governador em todas as demandas que ele precisa é o cara que está sendo inclusive as pessoas ligadas a ele defendendo interesses que um dia a gente vai descobrir quais são nesse momento a gente não sabe eles são os primeiros a tentar construir uma história eu posso citar o nome do Emerson Castro posso citar o nome da Rosana que é a secretária de assunto estratégico do governo são pessoas que estão ali dentro que eu não sei qual a razão de ser até porque a gente ainda conversado com eles para eles permanecerem no governo mas parece que eles têm alguma coisa a proteger dentro do governo além da sua função pública porque eu animar se eu tiver que ir embora agora deixar de ser vice-governador não vai me fazer diferença nenhuma vou para casa não fica um alfinete meu de nada para prestar conta para trás agora parece que não são todas as pessoas assim e quando viro e eu sou um cara muito correto se eu pegar alguém roubando dentro do governo quem vai determinar que a polícia venha na hora e prenda esse cara sou eu eu não vou ficar protegendo picareta mas de jeito nenhum então quem sabe as pessoas tenham alguma coisa para esconder aí e na dúvida falar não na dúvida vamos tentar criar um clima aqui de hostilidade entre o governador e o vice o vice é meio esquentado ele vai reagir e aí o governador se livra desse cara agora a causa verdadeira disso não sou eu a causa disso é a chantagem que estão fazendo para não impeachment o governador ou algo gênio a sociedade já já vai ficar sabendo disso mas há fatos a seu ver relevantes que possam realmente corroborar a assembleia a promover o impeachment ao governador o impeachment o impeachment é um processo político você pega a presidente Dilma o presidente Temer fez cagada até agora 20 vezes mais que a presidente Dilma fez entendeu agora a presidente Dilma não tinha sustentação política não tinha voto lá se um presidente da assembleia tiver lá gente quantidade suficiente para caçar o governador ele caça e até ele se explicar e judicialmente voltar já acabou o mandato entendeu essa questão é política muito bem eu vou fazer mais um intervalo só excelência o telespectador já na volta devidamente posicionado aqui já vai colocar as suas impressões aqui tirar todas as suas dúvidas então eu volto já já o maior jornal de Rondônia está ainda mais acessível com um novo aplicativo para o seu smartphone ou tablet você pode navegar pelas páginas eletrônicas ver os destaques do dia fazer assinatura online e se já for assinante digital pode folhear o jornal diretamente em seu celular ou tablet baixe agora o aplicativo e tenha sempre a mão as principais notícias disponível para iOS e Android prepare o coração e a sua garagem em comemoração ao dia das mulheres o Rondon Cap vai sortear uma caminhonete e dois carros de uma só vez é o Rondon Cap especial de março tem uma caminhonete S10 e mais dois Onix de uma só vez no quarto prêmio são três veículos juntinhos doiscentos e setenta mil reais no seu bolso e ainda tem três motos bis e vinte giros da sorte Rondon Cap Rondon Cap especial de março contribua com a pá e garanta já o seu Laboratório Qualità Ambiental desde dois mil e onze em Rondônia precisamente em Giparaná referência em análise de solo água e resíduos industriais agora está em novo endereço o Almirante Barroso número mil oitocentos e vinte bairro Casa Preta com uma estrutura mais ampla e moderna além de profissionais qualificados gerando mais agilidade qualidade e confiança no resultado de suas análises tudo dentro dos padrões Embrapa e Ministério da Saúde pensou em análise de solo água ou resíduos industriais lembrou Laboratório Qualità Ambiental no campo na indústria junto com você fone 3422-0934 ou atos 99922-7676 não perca todos os sábados aqui na TV Gazeta o programa Giro 190 com muitas informações entrevistas reportagens e muito mais fique bem informado todos os sábados aqui na TV Gazeta canal 25 das 11 ao meio dia a apresentação é minha Douglas Mendonça direção geral Sueli Santos na sua TV Gazeta no laboratório estadual de patologia e análises clínicas o LEPAC se destaca com exames gratuitos e inéditos em Rondônia como é o caso do teste clonidina de estímulo ao paciente com baixa estatura para o uso do HGH o hormônio do crescimento em 2017 nós fizemos praticamente um milhão de exames e assim faz hoje amanhã já tem o resultado o LEPAC tem capacidade para fazer diagnósticos de 160 diferentes exames seus problemas com o calor em Porto Velho vão acabar quando você conhecer essa empresa que está há mais de 30 anos no mercado Amazônia refrigeração entre Calama e Tiradentes corre para cá porque essa equipe está preparadíssima para vender instalar e dar manutenção nos seus aparelhos de ar-condicionado gente lavagem troca de peças assistência técnica em geral aqui você encontra gás de todos os tipos liga para cá 3222 4105 o endereço já falei é entre Calama e Tiradentes aqui na Rio Madeira 3594 para você fugir do calor é com Amazônia refrigeração venha conhecer atenção que eu quero falar agora de agrodog aqui você encontra rações medicamentos veterinário e acessórios em geral e olha tem promoção para você você vai encontrar antibiótico terramicina de 50 ml por apenas 22 reais tem ração Igor de 7 quilos por R$19,99 lembrando que também conta com consulta veterinária para o seu pet por isso ligue e agende um horário o telefone é o 3223 0419 o endereço é Avenida dos Imigrantes número 395 por isso já sabe na hora de comprar rações e medicamentos para o seu pet é na agrodog vem com você de volta o Rondônia em debate para todo o estado nesse momento com a presença de excelência o vice-governador de Rondônia Daniel Pereira está explicando ao telespectador uma celeuma que se criou no final de semana e mudou completamente a configuração política no tabuleiro da política de Rondônia eu vou já já atender o telespectador a pergunta que eu vou fazer antes de atender o telespectador é a seguinte como é que vai derivar como é que vai se dar agora o despacho Daniel Pereira e Confúcio Moura é a mínima ideia a iniciativa que de uma eventual conversa de ter o governador vai ter que partir dele até porque a última conversa que eu tive com ele ele me indicou como candidato a governador e ele é que deveria me perguntar porque que o meu meu prestígio meu cacife diminuiu tanto assim de quarta-feira da semana passada para segunda-feira eu vou ficar esperando o que ele tem a delicadeza de me chamar para conversar muito bem vamos atender a sua excelência o telespectador tem 47 mensagens que chegaram agora há pouco aqui olha aqui 47 mensagens veja bem aqui como as pessoas estão ligadas observem 47 mensagens que bom vamos lá então gostaria de expressar a minha admiração e apoio ao vice-governador Daniel Pereira precisamos de pessoas com caráter que primem pela coisa pública na administração é a Ingrid um abraço obrigado pelo carinho vamos continuar na tendência sua excelência o telespectador vamos ver quem está aqui mais conosco boa noite é o Vicente Bessa o Vicente Bessa é o ex-secretário da administração Mauro Nazif ele era da área o engenheiro da área de defesa civil defesa civil boa noite Arimar parabéns pela entrevista o vice-governador Daniel Pereira está demonstrando que tem caráter e comprometimento com o nosso estado mais uma vez a sujeira política vai atrapalhar o desenvolvimento de Rondônia lamentável Vicente Bessa Júnior fale com ele um abraço do amigo Vicente outra hora a gente se encontra por aí obrigado pelo carinho boa noite telespectador querendo ver minha Rondônia longe das mãos dessas velhas raposas é o Jammis Ivanildo um abraço Jammis não sei se você me inclui entre as raposas mas um abraço o Sidney de Cacual é lamentável isso que aconteceu e o Daniel vai atirar? não na verdade eu não estou nem me defendendo quanto mais atirar estou é lamentando os fatos em si até porque quando eu me propus a ser candidato a vice-governador eu me propus para prestar serviço para a população do estado de Rondônia e não achava que eu seria tratado de uma maneira tão inadequada quanto estou sendo tratado mas não vou atirar em nada não até porque o estado de Rondônia é maior do que eu o Edinho Prudente meu telespectador de Vigena diz assim por isso que o país anda para trás como disse o vice-governador tem que ser cada maraco no seu galho aí me colocaram um professor para cuidar das estradas e rodagem e querem que a coisa anda vice-governador não se abata com isso conheço a índole você fez mas que o próprio governo e continuará fazendo é o Edinho Prudente de Vilhena um abraço Edinho era lá de Cerejeiras um amigo de longa data e obrigado pelo teu apoio e pelas tuas palavras vamos continuar entendendo sua excelência o telespectador a Marina está dizendo assim será que o Daniel não botou o bloco cedo na rua e os nazifes já estavam tomando conta da administração antes mesmo dele tomar posse Marina nenhum nazif ocupou um cargo no governo e nem tampou que eu ocupar e não é porque eu não quero esse é que não quer o doutor Mauro é candidato a deputado federal vai ter meu apoio vai ser o deputado federal mais votado do estado de Rondônia e a família dele está muito bem são médicos são profissionais engenheiros estão cuidando da vida dele por favor não queira confundir as coisas até porque se fosse para proteger a família de alguém eu protegeria a minha e não a família do nazif e eu não tenho nenhuma pessoa da minha família nomeada para nenhum cargo do governo boa noite parabéns pelo programa eu gostaria de saber do Daniel Pereira também se vai vai ter renúncia dele de candidatura e se ele vai abrir caminho para o Maurão governador em acordo numa ida dele uma possível ida dele para o tribunal de conta não querido se o senador Assir não puder professor Júnior se o senador Assir não puder ser candidato ou declinado da candidatura eu quero ter o prazer de ser candidato a governador e a gente disputar no voto numa eleição limpa e espero que o deputado Maurão seja candidato a governador com todos os apoios possíveis para que a gente possa fazer um debate público de qualidade de serviço público para ver quais são as ideias dele para a educação para a saúde para a segurança para a geração de emprego para a qualidade de vida da população de Rondônia para que aí se for a vontade do povo de Rondônia que o leve que o guinhe a condição de ser o governador do estado de Rondônia vou ficar muito feliz se ele conseguir conquistar isso mas eu me proponho a ser um daqueles que vão se opor ao projeto político partidário dele de ser governador do estado de Rondônia a Júlia a Júlia minha telespectadora aqui do bairro socialista essas denúncias feitas pelo vice-governador no que diz respeito a assessoria do governador elas serão levadas à polícia federal também? pelo que eu sei eu não fiz nenhum tipo de denúncia eu fiz foi alguns comentários de alguns momentos que as pessoas deveriam estar ao lado do governador e eventuais denúncias que tem por aí já são públicas algumas delas até o Ministério Público já está cuidando que são autoridades muito mais competentes muito mais qualificadas para discutir esse negócio do que eu a Mari está ligada conosco cumprimento a Mari muito obrigado Mari um abraço a você deixa eu ver quem mais está aqui estamos com o senhor vice-governador vamos que vamos a luta continua ela não mandou o nome deixa eu ver quem é é Araci Araci eu tenho uma amiga chamada Araci que é professora lá na cidade de Rolim de Moura se for ela um abraço se não for um abraço também eu tenho a fotografia da Araci aqui ela aparece é essa mesmo um abraço minha amiga Araci então Araci não mandou Araci está em Rolim de Moura um abraço Rolim de Moura obrigado Araci um abraço a você vamos continuar atendendo o seu excelente ouvinte telespectador já que estamos em rádio e televisão com tudo isso podemos afirmar que Daniel Pereira com raiva é governador é candidato a governador não 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 o exercício de governador não pode ser exercício com raiva nem com rancor tem que ser exercido com amor com presteza com carinho como eu disse hoje o meu candidato a governador é o senador Araci se por acaso ele por algum motivo declinar de ser candidato o meu nome está colocado à disposição do meu partido para ser candidato a governador para fazer uma grande campanha com grande qualidade discutindo grandes temas não a política da mesquinharia política pequena política miúda mas a política que seja capaz de fazer o estado de Rondônia maior do que ele já é o Mário Medeiros caro amigo Arimar parabéns pelo programa e diga ao Daniel Pereira que o PSB está com ele para cima irmão está dizendo Mário Medeiros obrigado professor Mário Medeiros colega de muitas batalhas e vamos ter mais pela frente vamos continuar atendendo sua excelência o telespectador lá de Cacoal ele não colocou o nome mas eu descubro aqui o Gabriel lá de Cacoal um abraço Daniel estamos alinhados obrigado pela manifestação aí Gabriel grande abraço Ana Paula está dizendo assim boa noite vice-governador eu admiro muito o senhor mas estava preocupada o senhor estava muito com sede no poder eu nunca tive sede ao poder Arimar eu disputo eleições Ana Paula desde quando eu tinha 23 anos eu fui eleito primeiro na minha comunidade a vereadora em 87 e eu disputei a eleição em 88 a última eleição eu não era candidato a nada eu fui escolhido do candidato a deputado federal pelo meu partido e pelo meu partido eu vim resolver um problema sério que foi criado na campanha do governador e sem nenhuma falsa modéstia nós viemos eu e o meu partido viemos e resolvemos aonde que nós consolidamos a vitória do governador Confúrcio Moura em 2014 foi principalmente em dois municípios administrados pelo PSB aqui em Porto Velho uma militância do PSB ali sob a liderança do doutor Mauro e lá em Giparaná com a liderança do Jesus Aldo ganhamos em outras cidades também mas nessas duas cidades a diferença foi tão grande a nossa vitória que ela consolidou o nosso processo eleitoral então não tem sede de poder é muito pelo contrário são pessoas que estão apegadas ao poder que tem medo do Daniel Pereira se tornar governador o José Carlos o José Carlos o senhor se sente traído pelo chefe da Casa Civil eu já me manifestei sobre isso e a única traição que me preocuparia que eu não gostaria de ter é da minha esposa de pessoas que convivem politicamente não me preocupa são interesses divergentes e até correto que as pessoas divirjam e tenham posicionamentos contrários não me sinto traído por ninguém não Ana Paula voltou a mandar mensagem para a gente na equipe de Daniel Pereira o vice o chefe da Casa Civil estaria já alinhado para ficar com ele eu já tinha conversado com ele para ficar inclusive muito bem vamos continuar na tendência sua excelência o telespectador o Júlio Prestes Júlio Pérez perdão parabéns pela serenidade e postura ética é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária um grande abraço parabéns e pelo trabalho que você faz para esse setor tão fantástico é o setor produtivo de Rondônia obrigado e pelas tuas considerações a Júlia Miranda minha telespectadora está no município de Rolim de Moura eu nunca tinha visto vice-alinhada com o titular sempre era uma briga de foice estava demorando essa briga de vocês dois eu já esperava por isso diz a Júlia ô Júlia que pena que você foi decepcionada agora eu posso te garantir que eu não contribuí com nem um milímetro para que a gente tivesse qualquer tipo de briga repito eu fui convidado para ser candidato a governador pelo governador na última quarta-feira e eu acredito que isso não seja uma declaração de briga a declaração de briga se é que ela pode se parecer com isso foi as exonerações inexplicáveis que nós tivemos na manhã de hoje pois é o João Carlos está dizendo o seguinte é preciso avaliar com o teor do que disse o vice-governador de que o Confuso o chamou para manifestar apoio a sua candidatura puxa vida entrou aqui uma ligação manifestar apoio a sua candidatura haja vista que o PMDB tem pelo menos ao que se tem notícia um candidato como é que ele vê isso? rapaz essa pergunta você tem que fazer para o Confuso para mim não vamos continuar atendendo muita gente ligada no Rondônia Debate que maravilha o Cláudio Carvalho o ex-deputado boa noite meu amigo Arimar grande abraço para você Daniel sou seu fã você é o maior de todos que fez você é maior de todos que fizeram a armação para te derrubar e os melhores virão é o Cláudio Carvalho o Cláudio ninguém me derrubou não eu era vice-governador eu continuo vice-governador e eu não faço nenhuma questão de continuar fazendo política se for fazer com a política da mesquinharia eu gosto da política da grandeza a política de prestar serviço a política de tentar mudar as coisas eu não gosto da política do mais do mesmo para continuar somente ficar tirando proveito daquilo que a população com muita dificuldade produz então eu estou muito à vontade até porque a minha profissão aquilo que eu consigo fazer me dá responsabilidade e condições de me ocupar bem e produzir em qualquer lugar que eu vá seja numa sala de aula seja no sindicato seja no escritório de advocacia qualquer outra atividade internacional política para mim não é uma profissão é uma devoção que eu faço com muito prazer muito bem para você que se ligou neste momento estamos no finzinho aqui do Rondônia em Debate na entrevista do vice-governador Daniel Pereira ele está explicando a sua excelência o telespectador da capital e do interior essa celeuma que se criou em torno dessa mudança repentina no tabuleiro da política onde já estava tudo certo que o governador Confúcio Moura sairia renunciaria ao cargo no dia 5 de abril e consequentemente concorreria ao senado mas a mudança ele está explicando boa noite Arimar e Daniel estamos com o Daniel homem justo e honesto os funcionários públicos que apoiam o Ariosto Costa o Ariosto grande abraço meu conheço amigo grande abraço aí querido obrigado pela tua manifestação vamos continuar a atender sua excelência o telespectador parabéns Candeias precisa de um governo assim olha só o que está dizendo aqui deixa eu ver quem é a minha telespectadora aqui é a Neidinha lá de Candeias de Jamaria parabéns Candeias precisa de um governo assim ô Neidinha um abraço obrigado pela tua manifestação de carinho vamos continuar atendendo todo mundo ligado com a gente olha só olha só tem visto aqui como é que está isso aqui aqui não para não para vamos ver quem está mais aqui boa noite Arimar pena que quando surge um político como o governador Daniel Pereira aparece as coisas ruins para atrapalhar quem quer trabalhar sou servidora o Antônio Evangelista admiro muito o seu trabalho isso me parece uma armação sou do bairro Teixeirão ô Antônio um abraço aí muito obrigado pela tua manifestação mas a vida é assim amigão às vezes as melhores pessoas têm algumas decepções e a gente tem que superar isso um abraço muito o teu carinho ajuda a gente a superar isso o Vavá Ferreira aqui é o Vavá Ferreira tem uma ótima notícia para o meu amigo Daniel Pereira a vitória vai chegar Deus é fiel ou com o governo na mão ou não vamos a luta e vamos para a campanha sim pelo governo de Rondônia sou Daniel Pereira não abro mão Vavá Ferreira avante o nome dele abraço meu irmão obrigado pelo carinho opa Vavá é companheiro nosso das lutas sociais aí das ruas de Porto Velho um grande abraço vamos ver quem mais está aqui o Júlio César alô Júlio César de Rolim de Moura que diabo de confusão é este e eu estava achando era que o Daniel tinha armado pelas explicações dele agora eu estou vendo que ele não tem nada com isso e pega com as calças curtas pois é Júlio que bom que você está compreendendo o que está acontecendo mas fica de olho aí no teu WhatsApp que já vai chegar alguma coisa aí dizendo o que realmente está acontecendo né está circulando aí nas redes sociais e é bom essas ferramentas que a gente tem hoje de informação é muito importante se a gente tivesse há 20 anos atrás eu poderia passar para a história animar como um cara traidor do governador Confúcio Moura e graças a um homem que iluminado uma mulher iluminada que Deus abençoe essa pessoa eu não vou ser injustiçado e as pessoas que provocaram essa situação absurda em prejuízo ao estádio Rondônia nesse momento deve estar envergonhado escondido em algum canto arrependido da merda que fizeram muito bem o Juassi Castro meu telespectador diz assim o Daniel estava animadinho puxar o tapete dele o Daniel precisava começar a agir depois que fosse realmente guindado ao cargo mas o Daniel já estava sentindo governador querido eu me sinto governador porque o Confúcio Moura quando eu nós fomos eleitos ele me chamou na casa dele e falou Daniel nós vamos fazer um negócio diferente em vez de você ser secretário de estado para ocupar uma pasta só nós vamos ser dois governadores você vai cuidando de umas coisas eu vou cuidando de outras e assim a gente vai fazendo e nós fizemos isso até a última quarta-feira com um relacionamento tão harmonioso e tão perfeito que ele me chamou para ser o candidato ao governador dele então eu não estou animadinho não eu estou animado faz três anos e dois meses e estou animado para tocar mais dez meses ainda que é o que resta desse mandato a Marli pergunta assim a Marli é lá do município de Cacoal como é que vai ficar agora a vida do Daniel dentro do governo rapaz vai ficar tranquilo eu sou vice-governador vai continuar cumprindo a agenda claro eu sou vice-governador e não abre mão das prerrogativas do meu mandato ninguém me tira isso vamos continuar na tendência sua excelência o telespectador boa noite olá vice-governador parabéns pela sua atuação é o Rodrigão o Rodrigão um abraço para você meu irmão animais essa mensagem animais essa mensagem é a mais pura verdade é um projeto elaborado no inferno e serve de arma para os invejosos que tentam destruir os servos de Deus mas a palavra de Deus é verdadeira leia para mim por favor aí ele deixa eu ver quem é o telespectador que manda essa mensagem é o Vavá Ferreira mandou novamente uma mensagem um abraço vamos ver quem mais está aqui no programa o professor Lissério Daniel o bem sempre vence o mal e você é do bem tudo isso está acontecendo porque seu nome incomodou os políticos é o Lissério a minha intenção não é de incomodar os políticos até porque eu faço política desde de garoto e eu não tenho atividade política uma coisa ruim eu tenho atividade política uma coisa boa uma coisa de prestar serviço e a gente tem muito político sério assim como qualquer outra profissão a gente tem alguns também que não tem essa seriedade toda mas eu tenho respeito pela atividade política até porque eu gosto e a faço não tenho esse conceito ruim de política não agora como tudo na vida você tem gente que é boa e tem gente que é ruim toda e qualquer atividade a política não é diferente delas Ana Paula disse se eu pudesse fazer alguma coisa confússia eu faria o que diante de tudo isso que você colocou aqui para nós o que eu faria para o confússia o que eu fiz até hoje de ajudar ele a ser o melhor governador do Brasil olha eu não tenho mais tempo puxa vida o vice-governador está vendo aqui como é que está o tanto de mensagens que chegaram não tenho mais tempo meu Deus do céu mas eu agradeço penhoradamente a gentileza de sua excelência o telespectador que entendeu o projeto e o propósito do programa o programa está com pouco tempo já tem tudo isso que pessoas abraçando eu quero agradecer a presença do vice-governador e outra coisa o governador Confúcio Moura que certamente está ouvindo a assessoria dele desejar vir aqui o programa a democracia se estabelece aqui e é um prazer recebê-lo muito obrigado pela entrevista agradeço e eu acho que o governador deveria mesmo para vir aqui no teu programa e explicar o porquê que eu sou bom para ser governador num dia e noventa e poucas horas depois eu passo a ser tratado pela equipe dele como se fosse um paria mandar um abraço para minha amiga Lubiana que está nos vendo nesse momento e Orimar fica à tua disposição o teu espaço aqui é um espaço que restabele uma oportunidade para restabelecer verdades e eu não tenho a pretensão de ser dono da verdade da verdade absoluta mas basta você ver o que está circulando nas redes sociais por aí que todo mundo já sabe de onde é que veio a conspiração eu não sou o mau caráter que estou querendo inviabilizar um governo fantástico ao governo do Confúcio Moro meu amigo Lelodei também que está conosco muito obrigado e professoria do professor também muito obrigado muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência tenham todos a continuação desta noite muito feliz até amanhã se Deus quiser até amanhã até amanhã